Fala galera, começando mais um dia por aqui, eu atrás de mim aqui as montanhas nevadas, o sol já começou a pegar nas partes de cima, lá nos cumes das montanhas, já já tá aqui de nós, e está bastante frio, tá marcando menos um grau a temperatura, tem gelo pra bastante coisa aqui, tem gelo aqui, tem gelo no banco da bicicleta, não caiu neve, mas tem gelo, tem gelo na barraca, e aí Bruna, apareça aí, a Bruna tá desfazendo a nossa apetrecha de dormir, e diga bom dia, bom dia, aqui fora tá bastante frio, alguém nem saiu ainda agora de manhã, e olha só que lindo né, passamos a noite, ansioso pra pedalar lá por perto daquela montanha, hoje nós vamos pra lá galera, o lagão de Poterrilles, a hora que pegar um solzinho aqui nessa água azul, deve ficar meio lindo né, com aquelas montanhas nevadas lá de cantã, ideal pra dar uma volta com o drone, com o nosso xerumino aqui, e lá onde tem um igluzinho, tipo uma cabana, lá já tem sol, ó aquele lá tá bem devido, vamos preparar nosso café e vamos iniciar nossa pelada, que hoje vai ser bastante desafiador, e deixa eu mostrar uma coisa, ontem a gente fez com a terra a planagem para montar a barraca ficar mais plano, não sei se vai dar pra ver bem aqui no vídeo, mas ó, bem dessa parte pra lá ficou uma caída, então a gente colocou a bolsa, e colocou algumas coisas em cima, aí ela ficou reta, mas ela ficou bem uma descaída, mas aí com as bolsas ali ficou reto e deu boa, ficou bem bom de dormir, mas já foi só o pé né, é, essa parte, já foi só o pé, a parte daqui do corpo, da cabeça, ficou reto, ficou bem plano, aí só ali na parte do pé mesmo que deu essa descaída. saindo, um ovo mexido com um cafezinho pra esquentar, o Jonas vai fazer uma filmagem de drone, nossa pessoal, pensa numa noite tranquila e gostosa pra dormir, muito, muito bom, e olha, nem vento tem agora, muito gostoso, olha só, acordar com essa vista é incrível. incrível. Música 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 Agora eu quero ver nós sair daqui, nesse buraco. Chegar não chegaram. Isso, tem que tirar a bicicleta lá pra cima, ó. Nós nem desmontar a barraca, vamos tirar a bicicleta primeiro, porque se for muito mais difícil nós voltamos e dormimos mais um dia aqui. Ficou vazia a barraca, mas vamos ver se nós conseguimos sair, senão tem que ficar morando aqui mesmo, então. Não ia ser nada não, né? É, e ó a cordilheira, ah, eu tô apaixonado pela cordilheira, eu já era apaixonado por montanha agora, então. Bora, então. Aí, ó, então não foi tão difícil. Pena que não sei se filmou as duas, mas tirando porque nossa GoPro tá horrível. Nós tínhamos duas, não usávamos as duas, dispensamos uma, foi lá pra casa, e agora que ficou não funciona. É, de lua ela. Coloquei ela pra filmar lá com 70% de bateria, filmou 15 segundos e desligou e disse que acabou a bateria. Agora eu deixei ela filmando de novo lá. Vamos ver, troquei a bateria. Não tá aparecendo no vídeo onde que ela tá, tá? Ah, é que ela tá mais em cima ali, ó. Cadê você aí, GoPro? Agora filmou. Ó a Bruna, pega ela lá, Bruna. Só se você esqueceu de apertar pra filmar. É, a Bruna tá indo lá buscar ela. Que eu não tô vendo no vídeo aqui, talvez deve tá aparecendo lá em cima lá, que ela tá na nuvemzinha. Mas, olha, quem me pergunta, a GoPro tem uma imagem sensacional. É, assim, em termos de qualidade. Mas é uma câmera muito ineficiente pra quem viaja. Porque ela dá muito bug, trava. É, você tem que tirar a bateria e resetar ela muitas vezes. Então, assim, é bem decepcionante, ó. Você paga caro pra ela ficar dando um monte de bug, né. Talvez no futuro a gente troque. Vai ter que comprar uma quando a gente precisar de câmera pra filmar embaixo d'água, algo assim que a gente fez em alguma região. Então, é, vou pensar que seriamente vamos comprar a GoPro ou trocar de marca porque não tá dando. E quem tiver uma indicação aí, quem tiver experiência com as câmeras da DJI de ação, fala aí o que vocês pensam sobre se vale a pena ou não. Porque a GoPro já tá, estamos muito cansados com ela. E aí, praticamente pronto. Agora é só andar a desmantar nosso equipamento. Ó, ontem eu mostrei a água, ó, e hoje de novo você vê de suja aqui, né. Como que pode um lago ser tão suja assim? Ai, vamos lá. Nós temos que seguir viagem, não podemos ficar o dia todo aqui. Agora que nós tiramos as bicicletas, né, vamos ter que desmantar o acampamento. Nós temos que seguir viagem, não podemos ficar o dia todo aqui. Novamente, a rodovia pavimentada. Agora nós vamos lá. E aí, voltamos para a ruta. O papai estava esperando nós para entrar de moto lá. E eu fui dar uma olhada no mapa que eu tenho. Agora, quem for mais experiente da Argentina aí, for montanhista ou algo assim, pode confirmar para a gente. Mas aqueles cumbis nevados ali, aquela cadeia ali, faz parte do cordão del Plata. O Serro Plata deve estar por ali. Não entre aqueles, né, ele é maior, acredito eu, deve estar lá atrás. Mas isso já faz parte dessas montanhas ali do Serro. Do cordão del Plata. Que fantástica, né. E de fato, nós vamos pedalar bem no pé daquelas montanhas lá. Acho que o... Parece um guarda, ou um policial, parou para perguntar se a gente tinha água. Acredito que seja isso. Ontem também uma moça perguntou se a gente tinha água, ofereceu. Muito legal. E nós estamos chegando em Paterrilhas e ali, ó, uma convosa brasileira. Vamos ver quem que é. Acho que chama Aventurando o Mundo. Olha só que visual lindo, hein. Olá, bem. Bom dia. Posso filmar vocês? Claro. O pessoal Aventurando o Mundo, dá um oi aí para nós. Opa, e aí, galera? E aí, ó, brasileiros na estrada? Eu vou aí. E era a policial mesmo que esperou o Jonas ali atrás que eu filmei? É verdade, mas é muita gente boa. Ele se aproximou, deixa eu chegar mais perto, pode ficar melhor. Ele se aproximou de mim primeiro, né, perguntou se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa, se precisava de água. Daí eu falei que a gente estava vindo a abastecer aqui no IPF, onde nós estamos agora. E perguntei se tinha água de fato, ele falou que tem e é o mais perto. E daí eu falei para ele, ó, e a gente vai seguir sentindo a Tupungato. E é muito legal porque a gente se sente tão bem cuidado até por isso. Porque ele falou para ele, ó, beleza, tem um trecho que é de terra, é uma subida muito bonita. E vai fazer muito frio, vocês estão preparados? Eu falei, estamos. E ele falou, beleza, vou avisar o próximo ponto de controle, que eles têm, tipo, acho que área, né, que região que eles cuidam. E aí para, tipo, ter notícia da gente, se passou ou não, se não passar, eles podem procurar e saber. É muito legal isso. Legal. A gente se sente bem protegido e cuidado. Sim, sim. Agora vamos para lá, passear. Ó, a gente parou aqui. Tem esse posto IPF aqui em Poter Hill. E agora a gente vai para aquela ruta lá, para ir para o meio das montanhas de novo. Olha só, essa é a Ruta 7. Nós vamos passar por baixo aqui. Ela que leva para o Chile. De cordilheira linda, não? É muito linda isso. Ela que leva para o Chile. Nosso restaurante do dia, Riozinho de Regelo. Cordilheira das Montanhas, lá atrás, né? Coisa mais linda. Nós estávamos passando por aqui, a Bruna falou, vamos almoçar por aqui. É uma boa ideia mesmo. E vamos fazer uma polentita. Com... Ah, tem uma coisa diferente, vamos comer hoje. Esse trem aqui, ó. Diz que é carne picada. Sim, tem gosto de pâté ou carne, mas... Tem um gosto de ração de peixe. Quem nunca foi pescar e não mordiscou a ração de peixe? É aquele gosto que tem. Vamos ver se no molho vai ficar melhor, né? E ó, água de regelo, ó. Que coisa linda aqui. É muito bonito, né? É um lugar quase perfeito. E ficou assim. O cheiro tá gostoso. Ah, tá bom. Ah, esse aqui que tá cantando. Dando um barulhinho. Vamos ver. De gosto como vai ficar. Vamos ver. Esse é o caminho do Parque Provincial Cerro del Plata. Eu estava pensando que ele não estava aparecendo aqui, mas eu acho que pode ser um daqueles ali. Aí o mais alto aí provavelmente. Só que daqui a gente acaba sendo iludido, a questão da altura. Mas por estar até mais nevado, acredito que só esse aqui tem mais neve, está aí mais alto. Depois eu vou ver qual que é a altitude do Cerro del Plata e vou deixar aí. E para cá vai também para Valecitos, que eu acho que é a base que faz a montanha. Tem até vontade de fazer agora um trekking para lá. E nós seguimos aqui, contornando, a Leandra Bruna está indo. Aí passamos ali em cima, tem umas casinhas. Lá tem mais um grupo de casas. Não sei se você não vai passar a frente ou não. E acabamos de passar por Las Vegas. E entramos agora na parte de Ripio. Daqui até Tupungato, são 72 km. E boa parte desse é Ripio. Ou tudo. Então, bora lá. Subir as Serras nessa, nesse Ripio aí. Se for assim, tranquilinho, está louco de bom. E a vista que tem quem mora naquelas cabana, não pode ver. lá em cima, deve ser coisa mais linda à vista, de frente para a cordilheira e para os picos nevados. Na verdade aqui é a cordilheira, mas de frente para uma cadeia de montanhas, coisa mais linda. Eu acho que a nossa ponta vai passar aqui e depois aqui, tem um cortadinho ali na montanha, a gente estava vendo, acredito que é por ali que a gente vai passar, deve ser lá em cima o passo de montanha, o ponto mais alto. Pense no silêncio que é aqui, dá para escutar de vez em quando um cachorro latir, um pássaro, o barulhinho do vento, ou um carro que passa só, mas assim, a maioria do tempo é um silêncio só. muito bom. Vamos parar para comer alguma coisa, tomar um café. Opa, você tem um cafezinho? a gente vai parar mais uns metros aí para frente, mas olha o que nós achamos aqui, quem que você não ia pôr a mão na neve hoje? Ah, Bruna, meia vez legal. Olha. que lindo. Olha, Bruna. parece farinha. Ah, que coisa não. vem, vem rápido, antes que acabe, parece farinha, ó. que legal. Igual quando tem freezer em casa que faz os gelinhos. Ah, que legal. quando a neve está fofa, quando cai, não fica assim, fica fofinho, né? Não, mas acho que está fofa ainda. Só que é gelo. Sim, é que vendo pelas filmagens das pessoas quando a neve fica pouco mais fofinho e assim fica um pouco mais confortável. Olha, que pisou um gato. Olha, nós já tínhamos visto ali, ó, ali, ó, da pavê do lado da, que não tinha derretido tudo ainda. E, chegamos onde tinha sombra, só que as montanhas já estão começando a ficar com nuvens. Começa a virar o tempo, porque acho que quinta-feira, na sábado já é terça, tem previsão de bastante neve e chuva para cá, senão nós não vamos ficar, né? Mas olha lá o cume das montanhas, não dá para ver mais. Ali é bem a ponta daquela cordilheira do cordão da Eupata, né? E lá está, lá ainda está aberto, mas ali já está fechado. E o nosso, o nosso rolê, o nosso rolê é por ali, ó. Nós vamos ali no campo e começamos a subir aquele cortado, ó. A Bruna falou que era lá já hoje, né? Ela tinha razão, vai subir lá em cima, lá é o passe de montanha. Temos que subir uns 300 metros ainda. Não é bem 300, acho que 200 e pouco. Tá bom. Nós já subimos mais de mil hoje. Então vamos procurar alguma comidinha para não fazer um boneco de neve. Ah não, não vamos fazer boneco hoje. Imagina quando nós vê isso aqui lindo. Caindo. É que só dá para fazer boneco de neve quando a... É fresca? É fresca. É fresca. E daí ela não faz os outros. É, eu não entendo nada, né? Eu nunca vi. É a primeira vez que eu estou pegando, mas eu vi pessoas que foram, viram e falaram. E olha, tem uma moradora. Que legal morar aqui, né? Bom, vamos comentar agora. É legal. É legal. É legal. É legal. É legal. E até o final. É legal. É legal. I'll take it as a sign. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí No nosso acampamento E aí É um casal Provavelmente seja um casal E aí E aí E aí E lá no horizonte E lá no horizonte Um casal Que a gente não vai comprar de novo Porque ficou assim E aí 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 E aí